O que é que é idiota esse nível, velho? Eu perguntei o outro. Ah, velho, você é muito bom, mano. É ele mesmo, é ele. Ah, é ele, né, mano. Meu Deus. Pronto, 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 todo mundo. Calma aí, calma aí, já configurou certinho? Tá, tudo configurado aí. Demorou, vou dar aula pra vocês como joga isso aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei nem jogar, então bora. Já sabe que tem que multar, né, mano. Vai, todo mundo muta. Você olha a live, hein, porra. Ah, meu Deus do céu, mano. Tá ligado? Eu gosto de meter bala nos caras, velho. Mas aqui, mano, eu vou ter que fazer o quê? Vou fazer as tasks aqui, mano. Vou fazer as tasks aqui, rapidinho. Ó, calope, ó, calope. Já tá metendo o louco, já. Certeza que o calope é um, ó. Vou morrer, ó. Vai, porra, é só passar o cartão? Caralho, velho. Aí. Tá sem áudio o jogo? Ó, louco, tá sem áudio. Ah, tá sem áudio, tá sem áudio. Calma aí, calma aí. Porra, mano, calma aí, né, tio. Vou botar a parada pra... Vai, mula. Quê? Já? O Vitão vai me explicar muito bem isso aí. Fala, 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 fala. Ó, é o seguinte. O corpo tava na elétrica. Eu vi o Vitão saindo de lá, indo sentido reator ou não. Reputou o corpo. Ele era o único que tava lá dentro. Eu saindo da elétrica? E aí, Vitão? 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 Eu tava nas câmeras. E aí? As câmeras? As câmeras? Pô, atuou. Vi tu saindo da elétrica, não eu, pô. Ah, para de mim. Mas cê tava nas câmeras, viu o cara saindo da elétrica? Como, mano? Ela tá metendo caô aí. Ah, cê tá metendo caô, Vitão. Pode ser, é o Vitão. É o Vitão, Vitão, Vitão. Bicho do caralho, velho. Caralho, todo mundo. É ele mesmo? Será, velho? Ah, pistola. Acho que é ele, acho que é ele sim, é ele sim, mano. Não vai pressionar, não, não vai pressionar. Ah, é ele mesmo. Ah, como é que cê sabe que é ele, idiota? Tem que mutar. Moleque, que lixo, velho. Calma aí, calma aí, guys. Mano, me dá dica dessa porra desse jogo aqui. O bala tá jogando, tá jogando. Dá uma dica aí, mano. Como é que joga bem nesse jogo aqui? É só jogar, velho? Ó, o Calop tá seguindo toda hora, mano. Eu vou fingir que eu sou um deles também, ó. Ó, o Calop, ó, o Calop, ó. Calop, ó. É só ganhar. É só ganhar aquilo que eu ganho, né? Pode crer, pode crer. Valor pela dica, mano. Se eu vencer, eu ganho. Safe. Eu tenho que ir? Ah, descoizou ali. Mano, esse Calop tá me seguindo toda hora, velho. Vou denunciar ele, velho. Faz essas coisas. Pra jogar bem, não pode jogar mal. Safe. Ah, eu morri. Morri. Pra jogar bem, não tem que jogar mal. Ah, sabia, mano. Vi tão... Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó, esse Calop é muito lixo, mano. Ele ficou me seguindo meia hora, velho. Ah, mano. Vamos ouvir. Ah, mas segurando. Ó, se liga, eu tava entrando na elétrica e tinha o BH e o corpo de um lá. Enquanto eu ia denunciar, os caras denunciaram o outro lá. Então, eu saí e o Calopão ficou preso, mas o verde lá dentro é o Calopão. Pode denunciar, mano. Que? Eu acabei de chocar o meu par. É, o Calop tá muito quietinho. O Calop tá muito quietinho. Quando eu falava pra que ter ele, certinho. Não, o Calop tá morto, mano. Eu tava na cama de segurança, velho. Eu não sei o Calopão. Não, eu tava na cama de segurança, velho. Tinha o Calop, tá ligado? Ah, o Calop morreu, né? Então, eu tava junto com o Calopão e o verdinho. Na hora que eu saí... Então, eu saí junto com você, velho. O Calop é muito filha da mãe, mano. Ele me mata e mete esse louco, né, velho? Eu já voltei no Calop. Que beleza, hein? É o Calopão, irmão. Tô falando. Cadê, cadê? O que eu tenho que fazer como coisa aqui, mano? Eu posso fazer as tasks também, né? Esse aqui é muito fácil, mano. Tinha que colocar umas coisas mais difíceis pra fazer, tá ligado? O cara construiu uma torre de... Uma torre de... Tá ligado? De cimento e concreto. Eu tenho que pegar, tá ligado? Construção em outro lugar. Olha isso aqui. Só virar a parada e já acabou, mano. Negócio idiota. O que é isso aqui? Ixi. Ué? Que? Eu tenho que esperar esse tempo todo? Eu tenho que esperar esse tempo todo aqui em cima? Ué, mano. Como é que faz isso daqui, velho? Ué? Meu Deus do céu. Que task idiota, mano. Eu já falei que esse negócio não faz nenhum sentido, velho. A parada é... Olha lá. O chupisco vai matar. O chupisco vai matar. Oh, oh, oh. Correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás do Arthur. Oh, 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 oh. O Arthur vai bater o controle. Oh, 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 oh. Ih, se juntou com um monte. Esse chupisco aqui, eu tenho certeza que ele é o culpado, mano. Eu vou seguir ele. É ele aqui. É ele que é o impostor, mano. Fica vendo. Fica vendo, ó. De boa. Vai matar. Vai matar. Não matou. Não matou. O certo é o fantasma fazer alguma coisa a mais, velho. Dar uma porrada. Se ele dar alguma coisa, né, velho? Seria legal. É, mano, eu não tô entendendo isso aqui. Vai acabar nunca, mano. Mas que burro do caramba. Nunca acaba, velho. Bom, e aí, Rabanete? E aí, Rabanete? Não, eu tava junto com vocês tudo o tempo todo aí, mano. Eu e o chupisco lá juntos. Só você tava assim. Você e o Arthur. Não, eu fiz a task e fiquei junto com vocês, mano. Eu e o Lierk fui lá arrumar luz. Aí tá você e o Arthur sozinho. E aí? Depois nós não vimos mais o Arthur e ele morreu. É, mas vocês viram que eu vim lá do oposto, né? Você pode ter ventado, velho. Muito estranho isso aí, hein? Eu vou votar em você que tá mais suspeito. Eu e o chupisco tavam juntos. E aí é muito você. Ah, é, é, é. Oh, vocês deram muita sorte. Oh, na moral, oh, Rabanete. Você é o mais mula que tem, mano. Mano, duzentas horas na partida, velho. Não faz nada, velho. Oh, eu fechava a porta. Eu fazia o reto. Não, mano. Oh, o Calop. O Calop não parava de fechar as portas, mano. Tava todo mundo junto. Oh, na moral, mano. Tava demorando pra caralho. Ele não fazia nada, mano. Os caras não desgrudavam. Os caras não desgrudavam, mano. Tava o tempo todo desgrudadinho. É, também tem essa. Mas é, rapaz. Não é pra te ver. Tô de novo você nessa porcaria, mano. Vambora, vambora, vambora. Agora eu vou ganhar, velho. Agora... Agora eu sei que eu vou ganhar, tá ligado, velho? Vou fazer o download aqui dos arquivos. Se travar a live aí, mano, é por causa disso aqui, ó. Só que eu tô baixando aqui uma paradinha aqui pro tablet. Safe. Safe. Baixou, baixou. Vamos jogar um lixo fora. Tá tranquilo. Que isso? Ah, tá de sacanagem, né, mano? Porra, foi o primeiro, velho. De novo, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Só esse trouxa desse BH do caralho aqui, ó. Quem pegou, ó. Que moleque lixo, velho. Porra. Mano, eu tava no início. Quem é que mata no início, velho? Puta que pariu, velho. Hum, tomara que alguém pegue ele, mano. Esse desgrama, velho. E ninguém viu meu corpo, velho. Ninguém viu meu corpo. Mas que lixo, velho. Deixa eu fazer as testes aqui logo pra ajudar os moleques. Desgrama. Deixa eu ver aqui, ó. Meu corpo tá aqui ainda. Ninguém fez nada. Tá de boa. Ninguém fez nada. Tá tranquilo. Ali, ó. Ninguém vê nada. Ninguém vê nada do meu corpo ali. Tá de boa. Só tem eu só de vendo ali. Vão ver. Eu tava na de mim. Agora tô eu. Então. Então. Eu não vi corponhão, não, velho. Ficou tudo trancado. Eu nem vi corponhão. Eu vi ele descendo ali. Então, de encher o galão ali. Eu tava lá. Quem? Quem? Eu dei esse aqui, mano. Vocês deram aguentos de nada, velho. É, Felipe. Já era esse daí, mano. Eu nem sei se era ele, mas o BH eu sei que é esse trouxa. Ele me matou. Cartão do caralho. Cartão de bota, mano. Vai desgrama. O que que tá dando, mano? É só passar essa porcaria. Tá tão idiota, velho. Cadê o BH? Cadê o BH? Cadê o BH? O BH ele é bem burro, mano. Ele vai se entregar, ó. Cadê o BH? É o Rabanete agora? É o nome dele? Não, tem que ser aquele aqui, ó. Tá fingindo, tá ligado? Ó, rapaz, ali ó. O BH só tá disfarçando, tá ligado? Porque ele é o único que tá vivo ainda. Esse trouxa. Ele tá falando aqui que ele tá vendo as câmeras. Não tá vendo porra nenhuma. O Rabanete não aí, ó. Ah, não. É, o Rabanete, mano. É o mesmo aí, ó. Nossa, eu achei que o BH tinha me matado, mano. Ah, mano, eu sempre sou um cara, mano. Na moral, vou morrer de novo aí primeiro, velho, ó. Sempre eu, mano. Vou ficar de boa na minha, pá, ó. Quer ver, o BH vai me matar aqui, ó. Rabanete. Ah, vou fazer de boa a parada aqui, pá. Tranquilo. Agora eu consigo jogar, né? Ah, de novo esse cartão chato, velho. Olha isso, velho. Porra. Negócio idiota. Aí, morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Ah, mano, não dá, não, velho. Vai pra cá do caramba, velho. É só eu que esses caras vêm, velho. É impossível, mano. Tem 39 pessoas jogando. É só eu que morro, velho. Porra, que negócio idiota, velho. Não sei quem é. Onde eu tava. Tava na... Toinhão de novo. Caralho. Eu calo. Eu tava na... O que é, mano? Eu tava morrendo o fio, velho. Sobrevivei pra segunda rodada, né? Eu tinha que calo o pino atrás do verde. Não sei quem que é o... O único que eu vi saindo, o único que eu vi perto ali foi o Vitão. Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? É o Vitão. Onde tava o corpo? É o Calopão. Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? Onde é que tava o corpo? Eu vou na maioria. Onde tava o corpo? Ah, vou skip, mano. Não fala onde é que tava o corpo, mano. O Vitão... Não, tava lá na... Como é que é o nome da... O Vitão correu pro meteoro, pô. Não, pô. Tava junto com o verde, pô. Ah, deu. Que esse moleque trouxa, mano. Só fica em mim nessa merda, velho. Agora eu não tenho o que fazer, mano. Esse moleque lixo. Que tasquezinho mais é idiota, mano. Qualquer um faz isso aqui, velho. Vou botar umas matemáticas, tá ligado? 200 vezes 750. Essas paradas assim, ó. Quem pisou na lua. Qual o diâmetro da terra. Essas paradas, velho. Isso aí que é quebrar a cabeça dos outros, mano. Aqui é pra criança o quê, mano? Esse jogo aqui é pra adulto. Criança é pra estudar, mano. Cadê? Cadê? Ó, Ribeiro tá aqui, pá. Arthur. Cadê aqui? Vai me pegar, não. Vai me pegar, não. Então, BH tá parada aqui meia hora, mano. BH tá parada meia hora. O Arthur tá ali. Que boa. O cara só fica na câmera, mano. Parece um bando de idiota, velho. Ninguém faz task, não, tá ligado? Ó lá, os caras ficam na câmera, velho. Onde é que é o bicho? O que que dá? Ixi. Aonde? 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 Tava na elétrica. Eu tava nas câmeras. Eu tava no meio ali. Tava um monte de gente aqui na cafeteria. O Calop não é. O Calop não é que eu vi ele na câmera. Não fez nada. Ele tava lá no sul do norte. O Bag foi pra... O Gab tava embaixo. O BH tá parecendo um cameraman. Só fica naquela porra ali. Eu tava ali, mas não foi não, porque eu tava junto com três ali. Eu tava junto com o Ribeiro e coisa. Eu tava três ali. Mas ainda, acho ainda que pode ser o Chupisco. Eu tava lá na cafeteria ali, mano. Eu não sei. Cafeteria? Mas você pode tá aí, entrou no boeirinho, fazendo pra cima. Mano, o Vitão. Eu acho que é o Tonhão. Ele tá me dando louco. Então é eu, então. Então é eu. Então é pra mim, então. Não é nada. Deixa eu dar o papo. Esse Vitão tava seguindo o tempo todo, o Vitão, mano. Não, pô. Mas eu não te matei, pô. Então não é eu. Ah, eu acho. Eu vou botar no Kalop, porque é ele, mano. Beleza, eu fiz nada. Meu Deus. Foi, eu vi você sair do boeiro. Eu vi você sair do boeiro. Tá muito calado. O Kalop tá saindo do boeiro, pô. Eu não vou botar nada dele, então. Não sei. O Kalop tá muito calado, véi. O Kalop tá muito calado. Ele tá saindo do boeiro, eu vi, mano. Ah, Lenk. Porra, Tonhão. Ah, não. É o Tonhão. Só pode ser o Tonhão. Não é eu, não é eu, pô. Tá, tá. Vamos ver, vamos ver. Mano, o Tonhão tá vivo até agora, é o... Tá safe, tá safe, mano. Tô fazendo discórdia, tá ligado? Toda hora eu ficar me matando, mano. Eu quero que todo mundo morra agora, mano. Eu matei quase todos e você, todos... Tô dois ali, mano. Tô dois. Eu vi uns saindo. Eu vi uns saindo de lá. 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 Ele não fez. Ele não reportou. Não foi do Lierk, não. Que o Lierk tava comigo. Eu ainda acho que é o verde, mano. Eu tava muito melhor. Não, mas eu tava com o Lierk. Pode perguntar o Lierk. Uai, não. Onde é que você tava, Tonhão, Lierk? Ele tava lá embaixo, fazendo a task daquela do... Ele tava junto comigo. Eu lembro que eu tava com mais um, descendo pro Lierk. Onde jogar o lixo fora. O único que tava longe é o Vitão, vai. Então eu vou nele, vai. Não tem longe. Você tá vindo com o BH, cara. Não, eu tava junto com o BH, se o BH falou que você tava longe dele. Ai, não, Lierk. Tava junto com o Tonhão. Eu tava junto com o Tonhão. Eu vou botar no Vitão, então, velho. Eu não vi o BH perto de mim, não. O BH tá mentindo também, mano. Você tava no meio. Você tava no meio lá. Sei lá, eu volto no BH porque ele é um trouxa, mano. Eu tenho certeza que ele tá lá me metendo louco, velho. Eu tava junto contigo lá no meio, mano. Demorou, então. Vamos ver. Vamos ver se acabou. Não acabou. O Arthur, mano. Eu tenho certeza que o Arthur é culpado disso aí, mano. O BH vai me matar e vai me mamar, ó. Vai me matar e vai me mamar. Não matou. Poderia ter me matado. Não vai me matar. O que vai me matar agora? O que vai me matar agora? Ó, Tonhão. O que você foi fazendo nas câmeras? Ele tava comigo. Olha, olhar a câmera? O como sabotado, a gente ia perder, né? Sim, aí eu saí de lá. Tá, sabotado, eu saí de lá. A câmera não tava funcionando, eu saí. É, a câmera não tava funcionando. Mas já não tava funcionando. O que você foi fazer lá? Não, eu não sabia, pô. Eu fui lá no local. Como assim, cara? O Tonhão tava comigo. Tava eu e o BH juntos. Tava eu e o Lierk também, de novo. Não, mas esse Arthur tá meio estranho, velho. Eu vou no Arthur, eu vou no Arthur. Vota aí, então. Eu acho. Não, eu vou dar skip, cara. Eu não vi nada. Eu vou dar skip. O BH podia ter me matado. Mas o Tonhão, Tonhão, Lierk. O BH podia ter me matado. Eu não sei. O Tonhão, eu tava na porta. Como é que você ia matar o Lierk? Eu ia ver. Eu como sabotado, tu vai nas câmeras, cara. Não dá. Eu tenho dúvida do Lierk e do Bag. Pode ser os dois, porque os dois nunca vê nada e sempre tá junto. Eles devem estar querendo fazer o que eu. Eu não vi a voz do Lierk ainda, mas... Eu tô aqui, eu já falei. Eu do skip, velho. Eu e o Lierk tava junto, não matamos ninguém. Então não pode agarrar o Arthur, mano. Certeza. Tá bom, fica olhando aí. Eu beleza, então. Sabia, mano. Matou, filha. Eu já sabia que o Verdinho, mano. Matou todo mundo. Eu falei ainda, é o Verdinho. Ninguém acredita, mano. O Bagunça não ajuda, mano. Não, mano. Eu não tinha como. Toda hora que ela matava, não aparecia um, velho. Eu falei que era um verde, tá ligado? Mas ela ficou, mano. Eu matei todos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri